E você que procura um apartamento pronto pra morar, você que tem uma família grande, você que gosta de espaço, você que gosta de comodidade, uma área de lazer completa, presta atenção porque tem edifício Flamingo, onde já venderam muitos apartamentos, né? Muitos apartamentos são as últimas, isso, as últimas unidades que nós temos disponíveis no caso, né? E são quatro dormitórios, é isso? São quatro dormitórios, sendo duas suítes, tá? E três terraços, aquecimento central, três vagas de garagens bem marcadas. E o que é legal, olha, pra quem gosta de uma torre, maravilha, são somente doze andares, uma torre, dois apartamentos por andar, gente, pouquíssimas famílias. Então, tem gente que gosta mesmo, fala, ah, eu quero morar, assim, num apartamento que tenha só dois apartamentos por andar, que tenha menos pessoas morando, tá? Exatamente. Esse tá sob medida pra você, se você pensa assim, e tá pronto pra morar, isso é muito importante. A localização, você tem um acesso super fácil pela Washington Whiz, Vicente Raul, água espraiada. Você está a cinco minutos do Shopping Ibirapuera, Murumbi, Marketplace e Interlagos. A pé, você pode ir aos colégios Augusto Laranja, Mato de Villeneuve e Dominos Vivendi. Olha que beleza, gente. Na área de lazer também eles capricharam. Piscinas, adulto e infantil, com bar, salão de festa, salão de ginástica, sauna e playground. Bom, pra um quatro dormitórios, com duas suítes, com três terraços, aquecimento central, três vagas de garagem. Você deve estar pensando, nossa, é uma nota esse apartamento. Então, a gente vai dar uma ideia de preço pra quarto andar. Isso. Quero que você fale. Quanto tá? Então, a partir do quarto andar, 230 mil reais, amplamente financiado pela Caixa Econômica Federal. Praticamente, o valor é total do financiamento. Então, é bem pouca a entrada. A entrada. E pode utilizar o seu fundo de garantia, construção e vendas é Fonseca. Eles estão de segunda a segunda das 9h às 19h. Você pode vir conhecer na Rua Engenheiro Jorge Oliva, 433 Vila Mascote, Campo Belo. Telefone? 5564-7494. Então, vem.